O prazo para as inscrições na quinta edição do prêmio ODM Brasil termina nesta segunda-feira, dia 19. O prêmio criado em 2004 vai destacar ações, projetos e programas que contribuem para que o Brasil cumpra os objetivos de desenvolvimento do milênio até 2015. As metas foram firmadas em 2000 por 191 países. Podem se inscrever prefeituras e organizações sociais de todo o país, como universidades, ONGs e movimentos rurais e urbanos. De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, as práticas inscritas vão ser analisadas por especialistas e as 60 melhores vão receber visitas de uma equipe técnica. Ao todo, 30 iniciativas vão ser premiadas. Para concorrer ao prêmio, é necessário se inscrever no site ODM Brasil. As inscrições são gratuitas. De Brasília, Daniela Almeida.